E aí, pessoal, está começando o MBL Entrevista. Estamos hoje aqui com o Felipe. Ele é secretário adjunto de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Felipe, obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Alexandre. E, por favor, fala um pouco do trabalho que vocês estão falando. A gente conversou ontem, numa reuniãozinha. Eu queria saber, queria que você contasse aqui para o nosso principal. Bom, primeiro, obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. E tem sido muito interessante essa participação nossa na Prefeitura. Eu, particularmente, nunca esperei entrar para o setor público. Venho da iniciativa privada, tanto como empresário quanto filantropo, com o instituto que eu fundei. E já fazia esse trabalho, principalmente com pessoas em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade social extrema. Faço isso desde a minha infância, desde a minha adolescência. E agora, com o apoio do João Dória, com uma gestão eficiente, uma gestão que busca realmente trazer resultados, a experiência que eu trouxe já de muitos anos no terceiro setor, estou trazendo para a iniciativa pública. Tem sido muito legal. A gente tem empregado muita gente, contrariando muitas pessoas que não acreditavam, que ou não acreditam que é possível recuperar pessoas em independência química. Em situação de rua, a gente tem feito um trabalho incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo, muito que você tinha antes de trabalhar na iniciativa pública, na iniciativa privada, do processo que você faz para ressocializar o morador de rua. Bom, existe um grande preconceito da sociedade com essas pessoas, com esse público que vive em situação de rua. O que eu pude descobrir ao longo de mais de 20 anos, eu sou novo, tenho 33, mas eu comecei bem cedo cuidando dessas pessoas por uma indignação própria de não aceitar essa desculpa de que as pessoas que estão em situação de rua estão porque querem ou porque é o que tem para elas. Isso não é o que a sociedade tem para oferecer para elas, não. A gente tem que oferecer dignidade para nós e para todos. E até porque, aprendendo nesses anos todos, trabalhando com as pessoas, eu percebo que é muito fácil uma pessoa se tornar uma pessoa em situação de rua. São alguns passos que levam a pessoa para um desequilíbrio emocional, um desarranjo e se tornam uma pessoa nessa condição. Então, esse preconceito é um pouco egoísta e ele é um pouco vago demais. Quando você conhece as histórias e entra nesse assunto de cabeça, você entende que é muito fácil acontecer com qualquer um. A vida não é fácil, principalmente nos dias de hoje, onde o mercado de trabalho é bastante competitivo e as condições de vida, principalmente nos centros urbanos, são bastante escassas, vamos dizer assim, bastante escassez, pouca abundância. E, enfim, a minha experiência, ela vem muito de questionar, né, por que pessoas dormindo com a orelha no asfalto, como eu sempre dizia para o meu pai, por que as pessoas estão sem o travesseiro, por que elas não têm uma cama, não têm uma casa, enquanto outros têm. Esse questionamento me levou uma curiosidade de ir lá entender. E, durante muitos anos, eu fiz um trabalho de frequentar as ruas de madrugada, levar comida, roupa e, principalmente, convidar essas pessoas para tanto ir para a minha casa, né, comecei fazendo assim. Então, você não é um cara que botaram ali na prefeitura e falou, ah, vai lá ajudar morador de rua, não, você é um cara que antes botava a mão na massa e fazia o negócio acontecer de verdade, você viveu, você viveu a experiência. Eu vivi muito essa experiência, né, isso meus pais podem comprovar, eu levei pessoas em situação de rua até para dentro de casa, né, dava banho, roupa, paguei a escola com minha mesada, quando eu era novo, encaminhei para o hospital, para a clínica de recuperação. Eu quero que você fale a idade que você está começando a fazer isso, porque eu sei que é uma idade. Bem novo, bem novo, entre 13, 14, 15 anos de idade, eu já estava fazendo isso. Enfim, com 17 anos, eu já estava colocando gente na casa, dentro de casa, num nível bem acelerado, vamos dizer assim. Isso se tornou um mantra para mim, criar alguma solução para essa escassez, para essa pobreza, vamos dizer assim, urbana, vulnerabilidade. E pouca gente gosta desse assunto, né, uma coisa é falar de criancinha, que eu gosto muito também de ajudar a criança, eu acho que é o futuro, né, tem que investir. Mas depois que essa criança ficou um pouco mais antiga, ficou um pouco mais velha, ela virou um adulto, ela está sem dente, ela está fedida, né, muitas vezes com suas necessidades na própria roupa, sem dormir. Algumas até, que já cometeram crimes. É difícil, não é um público que a sociedade gosta de trabalhar, porque muita gente se vê nessa situação e fala, olha, se fosse eu, como seria? Então, quando você se aprofunda nisso, você se encontra muito com as suas mazelas, é uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive um contato muito profundo comigo mesmo, quando eu comecei a cuidar das pessoas, e é meio até assustador, você fica um pouco de medo. Mas depois, quando você se dedica, você vê que essas pessoas se transformam e muitas delas, se não a maioria delas, tem muito mais a contribuir com a gente do que a gente com elas. Existem milhares de histórias, eu já resgatei pessoas na rua, médicos, advogados, professores, com um professor de História da USP, inclusive, que eu já tirei da rua, que estava lá há sete anos. E era professor de História da USP. Dono de posto de gasolina, que estava dormindo no posto de gasolina, que já tinha sido dele, e aí, por uma desilusão amorosa, acabou bebendo, e aí foi parar na rua. Enfim, são muitas as histórias, tem muita gente também que migra de outros estados e cidades do Brasil, do Nordeste, do Minas, até do Paraná, gente agricultor, que acaba vindo buscar uma solução na cidade e encontra uma selva de pedra bastante agressiva. E também tem gente de classe média, classe alta, tem casos de amigos meus que foram parar na rua, e aí começaram a usar droga, e depois, para sair dessa situação, é bem complexo. O que a gente está fazendo aqui no setor público agora, é replicando muito o que a gente aprendeu no Instituto. O Instituto que eu fundei chama-se ARCA, eu não estou mais participando, mas existe lá o corpo de gestores desse Instituto, é um Instituto que teve bastante sucesso, e ele tem como princípio, que acaba sendo o meu princípio de vida, não considerar nada lixo, nada resíduo. A espécie humana, ela criou um modelo linear, a gente pega coisas da natureza, faz coisas e joga coisas fora. E a gente faz isso com pessoas também. Se você olha para a natureza, para uma floresta, tudo é nutriente, nada se perde, tudo que cai, vira nutriente e vai alimentando. E não é diferente na sociedade, as pessoas que a gente exclui, na verdade elas são nutrientes riquíssimos para nós, que a gente acaba excluindo. E aí você vai olhar, os centros de acolhida, os albergues, que a gente está transformando em espaços de vida, eles são geralmente em locais afastados dos centros e das zonas nobres da cidade. E, na minha opinião, isso é um erro. Porque essas pessoas poderiam estar, durante o período de acolhimento, estarem produzindo. E a sociedade consumindo produtos que eles produzem, e isso gerar um custo até menor para o Estado. Você tocou em uma questão interessante, eu queria saber como é que está a questão desses locais. Como é que você pegou isso? Porque você deve estar agora vivendo essa transição, né? Olha, Alexandre, eu posso te dizer uma coisa, é muito triste ver o Estado que a gestão anterior deixou os centros de acolhida, os albergues. A gente está chamando eles de espaços de vida agora porque a gente está tendo que reformar a parte estrutural, mas principalmente a questão da gestão. A gestão do centro de acolhida, ela veio totalmente largada. Está sendo, inclusive, até difícil mudar isso porque as organizações sociais que hoje são conveniadas, ou seja, recebem verba pública para cuidar das pessoas nos albergues, nos centros de acolhida, elas fazem uma péssima gestão. É um vício, né? E aí não é só a culpa delas, é falta de fiscalização. Sim. Falta de fiscalização. Assim, gravíssimo. Então, questões assim, de banheiros sem vaso sanitário, sem tampa no vaso sanitário, chuveiro que não funciona, chuveiro com água fria, alimento vencido, falando sobre... Hoje em dia está... Sim, está na moda. Está na moda, né? Mas isso já vem acontecendo no centro de acolhida com frequência. Muita gente passando mal porque eu mesmo já tive a oportunidade de encontrar alimento vencido na geladeira de centro de acolhida. Isso eu frequento bastante o centro de acolhida. Mesmo antes, nas outras gestões, eu já fazia isso. E agora a gente está com uma fiscalização bastante forte, né? A auditoria nessas organizações sociais que são conveniadas, ou seja, utilizam verba pública para cuidar de pessoas e não o fazem da maneira que deveriam, não cumprem os editais. Então, esse é um grande trabalho que a gente está fazendo para que, no mínimo, esses editais sejam cumpridos. E existem as contrapartidas que também não estão sendo feitas, ou seja, as organizações sociais deveriam estar com oficinas, captando dinheiro também, recursos privados para fazer atividades. E essa é a parte, vamos dizer assim, que poderia estar sendo feita e não vem sendo feita. Felipe, nessa questão da reestruturação dos albergues, quem que está arcando com isso? É, então, a gente está transformando os albergues, os centros de acolhida, em espaços-vida. Mas para que se tornem espaços-vida, a gente tem reformas estruturais, na parte física, né? Dos prédios, criação de salas para oficinas e tal. Como eu disse, para que a gente possa criar o que eu chamo de vaga boa. Hoje, só se abre uma nova vaga para quem está na rua, quando alguém desiste do albergue, do centro de acolhida e vai, volta para a rua. Então, você entende que fica um ciclo, as pessoas ficam aí rodando vários albergues e nunca saem dessa situação. Então, a gente está reformando, fazendo com que eles se tornem locais muito bons para se viver, nesse período temporário, com as oficinas. E para que as pessoas que entrem lá, as vagas que sejam abertas, sejam o que eu chamo de vaga boa. Vagas boas, porque a pessoa foi para o trabalho, alugou o seu lugar para morar, comprou, construiu, enfim, aí a pessoa vai ter a carreira dela para construir e abre uma vaga para quem estava na rua. E aí tem os canis, que aí traz o cachorro, tem o local para colocar as carroças. Mas é muito importante a construção, essas reformas e a reestruturação dos albergues de acolhida para os espaços-vida. E já tem um prazo, assim, de entrega para terminar essas obras? Bom, só lembrando que o custo é zero para a Prefeitura. A gente conseguiu parceria com várias construtoras, grandes construtoras como a Cirela, como a Paulo Mauro, entre outras. A gente teve diversos encontros com... Teve até um partido aí que tentou proibir a doação da iniciativa privada para a Prefeitura, né? Eles querem que saia do bolso. Pois é, assim, se a gente fosse querer tirar do bolso, a gente ia ter que voltar no tempo para o Haddad não deixar o Romo dos 7,5 bilhões. Como ele deixou o Romo dos 7,5 bilhões, a gente não tem verba. Então, se a iniciativa privada não ajudar, então a ideia é manter as pessoas nas ruas, então... Ah, eles preferem, né? Mas preferem. Eu não prefiro. Tudo para não ter a iniciativa privada malvada ajudando... Não pode. Não pode. Mas a gente vai fazer mesmo assim. O João Dória já disse que... E aí, obviamente, não concordou com isso e foi lá e enfrentou, e a gente está enfrentando isso também. E agora a gente está mais animado ainda. Depois dessa história a gente foi mais atrás de empresa, porque, inclusive, cada dia que passa fica mais difícil trabalhar sem recursos, por causa desse Romo do Haddad. E, enfim, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer, o que precisa fazer, o que é necessário. Se a gente não fizer agora, vai ser feito quando? Sim, sim. E uma das coisas que a gente vai fazer nos espaços-vida, primeiro, porque os novos que vão ser construídos vão ser construídos em zonas nobres. Aí você vem à esquerda falando que é a gente que exclui as pessoas e afasta elas. Não. Então, gestão João Dória não é esconder pessoas em situação de rua. Vamos colocar os espaços-vida em zonas nobres. Por quê? Porque a gente vai montar lá o canil social, o pet social. A Dona Maria vai poder pegar o seu Yorkshire, o seu poodle, o seu cãozinho adotado, e vai poder descer do prédio ou da casa e ir lá fazer um banho, uma tosa no canil. Quem vai cuidar do cachorro? A pessoa que está em situação de rua, que está lá no espaço-vida agora, sendo acolhida. Ele vai prestar o serviço, vai receber o dinheiro por isso, e o albergue vai ficar menos pesado para o Estado, porque ele vai se autossustentar. A gente vai fazer a mesma coisa com lavanderia. Ou seja, você pode lavar o seu terno, a sua roupa, numa lavanderia privada a um preço X, ou você pode lavar a sua roupa na lavanderia industrial que a gente vai montar no espaço-vida, a um preço menor do que X, e com a mesma qualidade, porque as pessoas ali estão sendo qualificadas para lavanderia. Mesma coisa, padaria e confeitaria. Os melhores pães, você pode comprar o pão no seu manuel, e pode comprar o pão também numa padaria social feita, os pães de altíssima qualidade, com curadores incríveis, feitos por pessoas que estão em recuperação. E aí sim a gente inclui, isso é inclusão social. É uma integração social que o cara vai para a produção. Não é só, óbvio que importante, renda, Bolsa Família, para quem realmente precisa, mas isso sim é inclusão social. É utilizar a própria sociedade com aquela demanda de produtos e serviços para construir os seus espaços-vida aí. Isso é inteligência, isso é gestão. É poder integrar as coisas e assim a gente desenvolver a sociedade. Com mão de obra, com serviço, com empregabilidade. Beleza, Felipe. Então o cara está lá no albergue, o que vem depois? O que acontece? Como isso evolui? É uma boa pergunta essa. A gente também se deparou com uma situação bastante triste, que é o fato dos albergues, dos centros de acolhida, não buscarem, e o poder público não fazia isso nas gestões anteriores, é gerar a porta de saída, ou seja, autonomia, vaga de emprego, proporcionar para essas pessoas uma forma delas se sustentarem por elas mesmas. E por isso a gente criou um programa, o João Dória é o trabalhador, o João é um trabalhador, então ele criou o programa Trabalho Novo, que tem sido maravilhoso. Ou seja, é a porta definitiva, eficiente, de saída dessas pessoas que estão vivendo em albergues, e a gente então transformando os albergues, o centro de acolhida, em espaços vida, espaços onde as pessoas realmente tenham condição de melhorar, de evoluir, de crescer na vida, e encaminhadas através do programa Trabalho Novo, para essas vagas de emprego que a gente está levantando com o setor privado. E a gente não está fazendo isso de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente passa essas pessoas, necessariamente, por 40 horas de qualificação socioemocional. A gente fechou uma parceria com uma instituição chamada Rede Cidadã, que já fez isso, já empregou mais de 60 mil pessoas em vulnerabilidade social no Brasil todo. Eles estão doando para a prefeitura, a custo zero para a prefeitura. Tudo isso que a gente está falando aqui é custo zero para a prefeitura. Isso é interessante, né? 100% de doação do setor privado. Aliás, estou doando o meu salário também, assim como o prefeito, e tenho contribuído e fomentado isso com o setor privado, porque sem essa ajuda, com o rombo que o Haddad deixou lá de 7,5 bilhões de reais no orçamento... Pô, mas ele te entrega a prefeitura no azul? É, o azul do PT é mais vermelho. É a contabilidade criativa, né? Um pouco mais para o vermelho. Então, a gente sabe, a gente não tem verba, não tem orçamento para nada. E as pessoas estão aí, nas ruas, sofrendo, estão no centro de acolhida sem saída. Enfim, como é que a gente resolve isso? Então, o setor privado tem sido uma grande saída, e as empresas estão muito felizes em participar, porque essas 40 horas que a Rede Cidadã está aportando, ela está trazendo isso com técnicas como renascimento, constelação familiar, respiração e dança circular. São coisas, são técnicas caríssimas, que grandes empresários executivos hoje participam e procuram, porque fortalece emocionalmente, desconstrói traumas, e são técnicas muito eficientes, e a gente está doando a custo zero para a Prefeitura, para pessoas em situação de rua. E uma vez passadas essas 40 horas, elas são encaminhadas de uma maneira muito legal para o trabalho. As empresas têm elogiado essas 152 pessoas que a gente já empregou. Eles estão melhores do que os seus colaboradores. Isso tem sido um comentário frequente entre as empresas que já... Eu imagino que eles devem ser muito motivados, né? Muito, muito motivados. A vida deu uma guinada, virou a mesa de um jeito. A gente teve uma experiência muito legal com o McDonald's, né? Que o Paulo Camargo, até mando um abraço aí para o Paulo Camargo, um amigo, presidente do McDonald's, o Marcelo também, que é o vice-presidente de RH, e eles foram parceiraços, assim, e disseram, olha, o McDonald's como uma empresa que é a empresa que mais emprega, mas tem um emprego como o primeiro emprego do Brasil. Eles têm esse número. Eles falaram, a partir de agora, o primeiro emprego vai para o morador de rua, né? Para a pessoa em situação de rua. E a gente teve ali um case maravilhoso, né? Começaram seis pessoas e a gente vai até cem agora. E o depoimento deles, já com uniforme, com crachá, e eles já sabem, inclusive, dizer, contar qual que é o plano de carreira que eles têm para eles. E um deles dizia, né? Duas semanas atrás, três semanas atrás, eu estava dormindo no albergue, e durante o dia eu estava dormindo embaixo de um banco aqui na Praça da Sé. Nunca imaginei que três semanas depois eu estaria aqui em pé dando um testemunho para a imprensa e para os outros colaboradores do McDonald's, dizendo que eu tenho o potencial de ser produtivo, de contribuir com a sociedade, de retomar contato com a família. É uma coisa maravilhosa. Parabéns para o McDonald's. Parabéns para o McDonald's. Essa empresa imperialista americana, capitalista, o que eles pensam que eles estão fazendo bem para os outros? Coisa de louco. Eu vou aproveitar esse momento aqui, Felipe, para mostrar um pouco dos vídeos que você disponibilizou para a gente e já do pessoal que vem passando já por esse processo. Não dá para um dono do comércio falar eu quero que tire essa pessoa da calçada, ele tira da rua e sai da rua. Ninguém tira ninguém. Agora a pessoa se tira sozinha. Se eu me encontro, eu encontro resposta, putz, eu quero retomar e construir uma nova história para a minha vida. Eu não sou poste, eu não sou grama, eu não nasci no jardim, eu não caí de um coqueiro. Eu nasci de alguém, tenho uma mãe, tenho uma história, tenho um sangue, tenho uma família, tenho parentes, eu tive meus amigos, eu tive uma infância como todo mundo tem. Então a partir desse momento que eu me reencontrei, eu posso, eu me tirar dessa situação. Eu não trabalho nem com o corpo, não só com o corpo. Eu falei para a minha mãe hoje que eu trabalho com a alma aqui dentro dessa empresa. porque é tão gratificante aquilo quando você faz, algo que você fica satisfeito com aquilo que você faz, sabe? Não é só trabalho, mas para mim é conquista. Esses são sonhos meus que estão sendo realizados. A cada hora de atividade que passa aqui, eu agradeço a Deus, agradeço a Rede Cidadã, agradeço ao Fernando, agradeço a Centro, agradeço a Dona Morrânia, Toninho, a vocês que confiaram na gente, entendeu? E a gente, não só eu, como todos os meus colegas que estão aqui presentes, né? Bem legal hoje, assim, eu fui fazer uma compra agora, eu posso escolher o que eu vou comer, sabe? A minha única opção era ou eu ficar numa filha para poder comer, que quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para o Mercadão, para a rua do Mercadão, não tinha o que comer, eu peguei um abacaxi estourado no chão e saí comendo. Era a minha opção. E hoje eu tenho a liberdade de escolha. Isso para mim é importante. Hoje eu posso escolher ir para a casa do meu filho, ficar com ele, eu posso escolher a roupa que eu vou usar, a comida que eu vou comer, sabe? Isso não é escravizão, não é se sentir escravo de alguma coisa que não fala, não pensa, não anda. É total liberdade. Todos eles trabalham muito, muito. E é interessante. E eles relatam que eles acham o trabalho leve. Vou dar um exemplo objetivo. A gente recebeu uma carga de material, que é quinzenal, a gente costuma gastar um dia e meio depois que recebe para arrumar. Dois funcionários do projeto vieram ajudar a minha encarregada, numa manhã eles organizaram tudo. Mas explica para a gente como funciona essa questão da geração do emprego. É a prefeitura que está contratando? Como é isso? A gente trabalha a assistência social, a secretaria de assistência social, o papel dela é acolhimento e encaminhamento dessas pessoas para o emprego. Quem emprega é o setor privado. Existem as empresas públicas, existem as empresas que prestam serviços para a prefeitura, mas o papel da secretaria de assistência assistência social é acolher essas pessoas, trabalhar essas pessoas, criar vínculo com as pessoas, capacitá-las de certa forma com algumas oficinas e encaminhar elas para o emprego. O que a gente tem feito tem sido muito impressionante, até para quem está acostumado como eu faço esse tipo de trabalho, realmente com a ajuda do João Dória e todo esse apoio do setor privado, a gente tem conseguido acelerar muito o processo. Então, em poucos dias, em menos de 85 dias de governo, a gente já empregou mais de 150 pessoas com carteira assinada, com seus benefícios, e isso contrariando muito os críticos que diziam que não era possível fazer isso. E você pode falar quais empresas que estão apoiando isso daí? Posso. A gente tem já oficializado algumas empresas, outras estão com propostas, a gente levantou já mais de 6 mil vagas de empregos, especificamente para pessoas em situação de rua, e a gente já empregou pessoas no McDonald's, por exemplo, que foi uma das empresas que prontamente se ofereceu para participar, Unilever, com 2 mil vagas oferecidas para sorveteiros, e empresas de asseio, conservação, limpeza, a própria Sabesp ofereceu 100 vagas para pessoas em situação de rua. Então, realmente tem sido um movimento do setor privado, acreditando que a nova gestão agora cuida bem dessas pessoas, e que proporciona um acolhimento digno, e uma capacitação mínima para que as pessoas possam ser encaminhadas para as vagas de emprego. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como as pessoas se mantêm nesse trabalho? Como é que agora, ele está empregado, como é que segue isso daí? Excelente pergunta, né? Nas gestões anteriores, já foram feitas tentativas de empregar pessoas em situação de rua. É, de uma forma daquele jeito, né? Que a gente sabe, mal feita, sem gestão e tal. O que a gente está fazendo, a gente criou um programa chamado RH Compartilhado. Então, a Rede Cidadã também está aportando custo zero para a Prefeitura isso, e é um grupo de profissionais qualificadíssimos de RH, que monta junto ao RH das empresas que estão empregando, um comitê que trabalha o comportamento dessas pessoas, os hábitos dessas pessoas e os problemas que possam surgir, né? Então, já teve essa situação nesses oitenta e poucos dias que a gente está fazendo isso. Já tivemos algumas situações de pessoas que vieram procurar, os empregados, olha, eu estou com dificuldade na rotina, minha rotina era muito aberta, eu estava na rua, eu tinha lá meus momentos de bebida e tal, eu estou com dificuldade. E aí, esse grupo se reúne e conversa para não haver uma demissão, né? E a mesma coisa na entrada, a gente não montou um programa de seleção, a gente montou um programa de empregabilidade, ou seja, as empresas, o McDonald's, por exemplo, ele abriu as vagas para que as pessoas trabalhem, ele não selecionou, a gente encaminhou, entrou. se tiver problema, a gente vai administrar. É assim, não dá para ficar parado sem fazer nada porque, ó, vai ter problema. Vai lá e faz, se tiver problema, enfrenta com gestão. Legal, tem uma equipe ali preparada para solucionar os problemas que pode ter para o cara não perder o emprego dele, né? É isso, é isso. O João sempre fala, né, que ele é o gestor, ele é o trabalhador e é isso que tem nos inspirado, né? Se você tem que ter responsabilidade, ou seja, desde a hora de encaminhar, qualificar e empregar a pessoa, a gente tem essa responsabilidade de gestão sobre o que essas pessoas estão vivendo, é a vida delas, né? Enfim, não é dar a esmola e achar que a pessoa vai ser largada lá, não. Mas também não é empregar de forma irresponsável, é com gestão. Eu quero ir fazer uma visita nesses albergos quando eles estiverem bonitões. Se quiser também ir agora fazer uma visita. Olha, vai ser um prazer te levar para conhecer. Aliás, vai ser bom porque como a gente está ainda nos primeiros 80 dias, a gente está enfrentando a situação que nos foi deixada, né? Daqui a um tempinho vão começar a falar, olha só como a gestão João Dória faz acolhimento de pessoas, e tal. Então, é bom a gente logo começar a mostrar como é que foi largado a situação dos centros de acolhida e mostrar como é que vai ser, né? Porque realmente, Alexandre, é triste, muito triste ver que um partido, né? Como o PT e um prefeito como o Haddad que se diz do povo e que ajuda as pessoas pobres, coloca pessoas na condição que coloca em albergues e centros de acolhida. é vergonhoso. Eu tenho aqui, vou pedir para você colocar na tela algumas fotos que eu mesmo tirei de albergues. Vergonhoso. Como é que pode dizer que gosta dos pobres, gosta dos mais humildes, dos mais simples, colocando pessoas em verdadeiros depósitos de gente? Isso é um absurdo. Eu tenho ido pessoalmente, aliás, foi ameaçado já, e o que só reforçou a minha coragem de ir lá enfrentar isso aí mesmo? Não é possível que as pessoas não possam ter dívida. Você recebeu ameaças, então. Eu recebi, mas é isso aí. Vem ameaçar, é isso mesmo. Aqui a gente já está um pouco acostumado. Eu imagino. Mas o Haddad é um cara muito legal, ele picha Pato Donald na parede e tal. A galera adora ele. Outro dia, aliás, eu vi um texto de um garoto criticando que a prefeitura porque ela estava mandando emprego para morador de rua. Tem isso também, eu li. Eu li um post no Facebook. Aliás, fui tagado, me taguearam. Ele te taguiou? É, me tagado. E aí eu dei risada, porque é isso. Não vamos dar emprego, vamos deixar as pessoas sofrendo. Aliás, uma outra situação que eu enfrentei já é o pessoal mais que se diz de esquerda, embora na hora do vamos ver ali de ir para a rua, dar emprego, tirar do bolso o salário. Trabalhar, botar mora massa. Não faz, não faz. Mas as pessoas vieram criticar dizendo que empregar pessoas não faz parte da política da assistência social. Então, o que faz parte da política da assistência social? O que é assistência social? Não é da porta de saída? Não é da autonomia para as pessoas? Então, é um absurdo. A gente tem que mudar isso. O Brasil tem a desigualdade como uma realidade muito por causa disso, porque a sociedade não se envolve. E quem se envolve é criticado porque está dando resultado. A gente sabe muito bem, a gente não precisa ficar aqui escondendo que a esquerda quer usar esse pessoal de massa de maior obra. Eles querem que esse pessoal continue viciado em droga. Eles querem que esse pessoal continue na rua porque eles vão usar esse pessoal de instrumento. Isso não é segredo. Olha, Alexandre, eu considerava isso uma realidade do setor privado, eu via isso, do terceiro setor, mas agora, entrando no setor público, eu tenho visto isso na pele e vivido isso. É isso mesmo. As gestões anteriores e muita gente que inclusive estava lá trabalhando com a gente e hoje não está mais, trocamos por pessoas boas, pessoas de bem que querem ver a coisa evoluir, não tinham interesse nenhum na mudança dessa situação. Querem que as pessoas sofram mesmo porque quanto mais elas tiverem vulnerabilidade, mais elas podem ter moeda de troca e compra de votos e manter essas pessoas. É até uma sensação de propriedade que eles têm. Não faz isso com eles, eles são meus, eles não vão começar a trabalhar e vão progredir na vida, não. É, e é isso. A pessoa fala em autonomia mas quer manter as pessoas debaixo do pé delas. Outra coisa que o João Dória fala muito é sobre senso de urgência. Não existia senso de urgência, principalmente na área social. A minha secretaria é assistência e desenvolvimento social. Nem na assistência, nem no desenvolvimento social existe urgência. É deixa pra amanhã, depois vê, vamos respeitar a autonomia. A pessoa está precisando de ajuda. Como assim você não vai fazer agora? É um absurdo. Não existe pressa, não existe senso de urgência, não existe... E aí no final, a gente fala muito disso, não existe amor. Porque o que transforma é o amor. E aí o capitalismo, a direita, ou seja, as pessoas que tem, que acreditam no desenvolvimento, são taxados como pessoas sem amor. Mas quem tem menos amor? Quem está dando o emprego ou quem mantém a pessoa escravizada na pobreza? Então eu sugiro, e é o que a gente está fazendo, gestão também tem a ver com amor. Porque a gente tem que ter carinho, tem que ter cuidado com a nossa cidade e as pessoas e os animais que estão vivendo aqui. Eu acho que aí fica esse recado pra esquerda. Mais amor esquerda. Mais amor. Menos discurso hipócrita e mais amor nas suas ações. Felipe, muito obrigado pela visita. Ótimo papo. E vamos lá visitar juntos. Com certeza. Vamos juntos. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.